Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você, sempre e sempre só, posso ter amigos, Deus é o meu amor, sim, mas não é capaz de ocupar teu lugar, Jesus eu preciso da tua companhia, A casa pede a graça, sem a tua alegria, seja bem-vindo, Jesus, bom dia, Arrume a sala, pinte as paredes, e pode escolher qual a cor preferir, Troque a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agrada, pode substituir, A casa é tua, fique à vontade, não pode morar aqui, pra tudo sempre, Tenho um espaço, tudo é tão bom, só tua presença se pode preencher, Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria, conviver com você, todos os dias, E agora que sei, que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos, Estás sempre aqui, não estás mais sozinha, te fazer feliz, é a minha alegria, Me sinto tão bem, vai ser um lindo dia, vou arrumar sua sala, pintar as paredes, Pode deixar que eu vou caprichar, vou trocar a mobília, só nem te confiar, Sinto dentro do que você vai gostar, a casa é tua, estou à vontade, Estaremos juntos, pra tudo sempre, Eu me dançar, eu amo, vou ser um fim, É que te conheço, antes que você nascesse, Nossa missão de ser, é pra tudo sempre, É que eu acho, você vai gostar, não sei se, 112. Obrigado.